Por favor, escolha um herói. E, né, no 6 de Season que vem eu tô pensando em rushar algum boneco. Eu não tenho certeza ainda se vai dar certo isso, porque eu dei que procurar um trio ainda, porque solo que esquece, mano. Se você joga solo que você quer rushar um boneco, mano, ou você rusha um boneco que quase ninguém rusha, tá ligado? Que é fácil de pegar ali um BR. E você começa desde o começo da Season até o final. Ou, mano, é só trio, tá ligado? Solo que esquece, mano. Ué, meu smite serviu pra nada, Montu. Beleza, velho. Beleza, mano. Ó o cara me chamando de trouxão, só porque eu perdi o bagulho, mano. E, enfim, mano, eu vou tentar juntar um trio ainda, mano, pra ver se eu consigo. E eu tô pensando em algum boneco, cara. Ainda não decidi, tá ligado? Não sei se eu rusho os mesmos que eu rushava. Tipo o win, tá ligado? Se for rushar algum que eu já rushei, é o win, mano. Porque o win é o mais sem facilidade de carregar. Ou se eu rusho um boneco novo, tá ligado? É, meu mano, não tem muito o que fazer não, mano. Quatro candangos ali, tipo, orrando até o talo, fi. Ai, que merda, velho. Esse bagulho de ficar invisível dela é do caralho, né, mano? Sabe que os caras vão descer aqui pra reúpar ela? Não. Ó o badangão, fi. Nossa, badangão. Quase, fi. Ó o Tamos cobrando ele. Pô, tá parecendo o Rish isso aqui, velho. Credo. Cara, o foda de fazer Turtle contra a Benedetta é que ela vem aqui, olha lá, ó. Morri. Ah! Que ódio, cara. O jogo tá estranhão, mano. Ó o nice, badangão. Chama, fi. Pô, esse skin é bonitona, hein, mano. Ó, vou ali, hein, mano. Acho que ele vai dar bom. Ihihi. Soladiter, mano. Bora, Turtle. Bora, Turtle, rapaziada. Vamos ao furacãozinho. Tá, tem que me ajudar a fazer isso aqui rapidão, mano. Cadê o badang, velho? Mano, porque a Benedetta chega aqui rapidão, mano. Abate isso aqui, velho. Ah, vai dar ruim isso aqui, mano. Fudeu já. Aqui já. Porra. Peguei. Tá bem que o pai é rápido, tá? Tá bom. Pelo menos garantir. Mano, tinha que ter batido ali com todas as forças, mano. Porque o problema era a Benedetta nascer, mano. A Benedetta nasceu ali, fudeu, mano. Tá, bora farmar e fechar logo esse itemzinho, mano. Olha o ataque do caçador. Pra gente começar a ter dano na PT, mano. E dar um ganho aqui naquela laser, né? Pô, o foda é que eu fui lá, mano. Não deu em nada, tá ligado? Caralho, ela passou por mim? Que porra fez? Cara, porra, é foda. Eu tenho milpia, não é possível quando vi esse maluco passando, velho. Ó, deu flash, eu acho, velho. Dá muita por baixo de mim, sei lá o que ela fez, mano. Deixa eu ver, mano, os farm. E aí, ela tá 3-0, tá, fi? Que isso, mano. Vou lá embaixo de novo, mano. Ah, o maluco voltando. Ah, safado. Aê, peguei um... Ai, nossa, tem tanto dano nele. Eu achei que eu matava, cara. Que bad, velho. E, cara aí? Cara, foi sem querer, mano. Nu? Amassou. Nice! Cadê o nice? Nice! Nice, devolveu ainda? E se voltar aqui, vai morrer, meu mano. Esperar aqui, vai esperar. Opa! Ai, morri. Ai, que horror, cara. Usou a 2-0 da hora, velho. Pô, o gol... Não, pô, eu matava, mas... Ela... Na hora que eu grudei nela, ela deu a 2, mano. Aí ela não tomou dano nenhum entre na torre igual imbecil. Segui ela. Pô, a Lucardinha é da hora, hein, mano. Tô gostando, hein, mano. E não é fraco, tá ligado? É um boneco que, obviamente, não é o melhor boneco na Django, né, mano? Não é, porra. O melhor Django, o Django do momento e tal. Mas... É, tem seus méritos, né? Sabe, o cara passou por aqui? Passou. E aí, meu mano? Eita, meu mano. Nice! Ó, um redzão aqui. Moleque fez... Imune 2 itens. Quem? Ah, de segundo item, né, quis dizer, eu acho. Ah, fez, né, mano? Vai aproveitar, o maluco joga bem de léser, hein, mano. Pior que joga bem mesmo o humano de léser, né? Pegou killzinha, pá. Hum, não matei, mano. Ah, que merda, véi. É que esse smite vermelho também no... No Minus não adianta de... Bussão faz nenhuma, né, véi? Porque não rouba dano nenhum do Minus. Rapaziada, deixa o likezão pra fortalecer, mano. Bora bater 50 likezinho aí, pô. Qual é? Puxa, ali não vai dar bom não, mano. Ah, o Django na léser deu até cão no cara, hein. Porra, aí não, rapaziada. É triste. Ai, mano. Joguei igual minha bunda agora. Uf, nice, peguei. Nossa, ainda bem, mano. Nossa, eu cliquei duas vezes na ult sem querer, mano. Já, já te pega os caras, véi. Tá preocupado, ele tá jogando bem, mano. Tá, bora fazer confronto agora, rapaziada. Está bom. Ih, caralho. Esse pulinho dele é bem... Bem mene, mano. Esse pulinho da primeira dele, às vezes, não passa. Se eu estiver muito perto, assim, da moreta, ó. Ih, passou. Aí me refutou, pô. Qual é? Nossa, ele roubou o bagulhinho. Acho que nem tô dando ele ali, mano. Nice. Fiquei com medo de ir pra cima dele ali e tomar o famoso. Ó, ouviu ele morrendo. Nem tinha visto. Facilei. Ah, ele errou o pulo. Deu slow. Peguei. Chama. Ainda bem que ele voltou pra dar kill pro pai, né, mano. Neutralizadozinho. Ó, tô com medo da Benedetta, mano. Rapaziada. Vai dar ruins aqui, mano. Com uma Benedetta não dá pra fazer, não, mano. Ela metchute ali e fudeu, fi. Cadê o time, mano? Foda, né, mano? Quem tá lá, mano? Badanguinho. Nossa, vai sentar na cabeça. Ah, vai morrer sozinho, mano. Fica quietinho aqui, mano. Ó. Opa. Ih, hi, hi. Nice, fi. Deu bom. Ih, cara, é o vinho, mano. Vai, bundão. Mexe com o marombão aí. Agora é só fazer Lordzão. O veio e se empolgou. Tava dando chat e veio pra cima sozinho. Não, eu sinto com a Lucard mesmo sem fechar item e já dá dano, né, mano? É doideira, mano. Hum, aí deu ruim. É doideira. É doideira. É doideira. É doideira. É doideira. Lucard não upava as habilidades quando ele lutava, né? Ele só ficava com vampirismo, né? Agora parece que upa as habilidades dele. Não sei. Reseta? Não sei o que mudaram. É que, mano, fazia muito tempo com o jogo de Alucard. Eu joguei Alucard. É a primeira vez que eu joguei o jogo, tá ligado? Foi o primeiro boneco que eu joguei. Depois, mano, eu não joguei mais, tá ligado? Joguei só quando veio o Obi-Wan, mas eu nem preciso atenção em nada, tá ligado? Tá, beleza. Bora fazer o desespero agora pra potencializar o nosso dano bruto aqui, mano. Perdeu o vacilão. Olha os caras, mano. Ok. A Lezzy deu uma... Deu uma sossegada agora, né? Hum... Pegou os caras ali? Ah, esse... Olha o veio ali, mano, na maldade. Ih, como é que pegou todo mundo? Olha o Lodge lá em cima sozinho. Agora que eu vi. Pô, ele podia ficar vivo mais um pouquinho só pra nascer mais uma wave, né, mano? É pouca coisa, mano. Eu não vou lá não, mano. Será que ele ficou? Caralho! Mano, o Lord Zone... Três wave, mano, em Super Minion. Isso é muito raro de acontecer, tá ligado? Três wave zone em Super Minion, velho. Dá muito bom isso aqui, velho. É vantagem, tipo, por muito tempo, tá ligado? Refutado pelo muro, sim. Ó, tipo, ó aqui... Ah, é que vai. É que se eu colocar muito curtinho, ele não vai, tá ligado, ó. Esse murinho é mais... Deixa eu colocar aqui mais ou menos, ó. Ele não vai, tá ligado? Eu dei que colocar mais longe pra ir. Senão não vai, não. Ah, o velho já viu descendo. Já ficou ali na moitinha só esperando, velho. Tá nessa moita aqui, ó. Falei? Caralho, mano. Que nerd, cara. Olha aí, o recuadão, velho. Credo, mano. Que nerdola, mano. Deixa eu ver, isso tá top farm, hein, mano. Pra farmar também é bem facinho de farmar com ele. Ó o que estamos chegando aqui. Ah, e é foda, né, rapaziada? Ah, eu não vi essa Benedetta, mano. Como que ela veio ali por baixo, mano? What the fuck, mano? Mano, como é que a Benedetta veio ali por baixo, cara? What the fuck, mano? Agora... Google aqui, velho. Nunca que eu imaginava a Benedetta vindo ali por baixo. Nossa, com a ult ele cura muito, né, velho? É, foi um guardzinho meio... Meio meia deles, né? Mas a gente perdeu a vantagem, né? Meio troll ali. Não sabia que ela ia aparecer ali, não. Eu achava que era só o TAMOS tava vindo mesmo. Colocando o pulo em cima do muro. Que em cima do muro tava aqui, assim, ó, ó. Tá do outro lado. Hum. Realmente, mano. Nice. Ai, morri. Uf. Uf. Que no limite, hein? Nossa, ainda bem que a Lesley não tava aqui, tá? Eu tentei refutar o cara, eu fui refutado, mano. Vai de bão, Wesley. Vai de bão, mano. Tá me refutando na minha live, mano. Que isso, cara? Tá maluco? Doidou, mano. Ok, ok. Tá, tô 7, 3, 12. Tô muito bem, mano. Tô muito bem. Acho que eu pego um VP, se duvidar, tá? Não, mano. Esse cara aí... É, rapaziada aí. Ih. Caraca, mano. Ela ficou... Ai, caralho. Nossa, nice, mano. Caraca, ela usou imune bem na hora, velho. Mano, é cheio de imune. Os caras, hein, mano. Tá doido, velho. A BN usou imune bem na hora, cara. De... Que eu dei. Doideira. Se quiser, eu forço aí, mano. Opa, ok. Nossa, mano. É muito rápido, né, mano? Quando ele vai com... O impulsozinho. Sai daí, vai, mano. Sai daí, cê é louco. O cara vai tudo nascer já. É muito rápido, mano. Vou limpar esse top aqui. É limpar as lane e vim brigar Lorde, mano. Olha, eu vou ver onde já tá. Tá na história de imortal, rapaziada. Tô full build, mano. Já consigo segurar mais. Nossa, que mania de farmar depois que completa item, né, mano? É uma mania que eu tenho aqui, porra. Tá bom, só esperar agora, né, mano? Não, virar no TAMUS é suicídio, mano. Vixi, o Virilhas foi sozinho lá. Tá, vou ameaçar aqui. Bater, eles vão vir. Nada pra fazer, hein, mano? A Lese abriu ali. Voltar aqui. Nice, caraca, a gente deu um hit kill ali muito forte, mano. Tá bom, o Kufra morreu ali, não sei porquê, mas... Compensou. Mano, o Garra Sarr da... Da... Vampirismo só no... Não é vampirismo, dá roubo de vida nas... Na... No ataque básico, né, mano? Então, o Garra Sarr no Alucard não ia ser muito bom, não. Acho que mais já sanguinário... É, daria pra roubar um pouquinho de life, né, mano? Mas... Também não é muito recomendado, não, mano. Não limpa esse mid, não, rapaziada. Ó, já limparam, né, mano? Esse cara não perdoa. Esse cara não perdoa o midzinho, né, mano? Tava precisar de ter três aqui, mano. Ainda bem que tinha um minionzinho aqui, mano. Ok. O tanca aí pra nós, né? Qual é? Ah, vou dar B. Tá bom. E aí, Ralu, cara? Minha live! É que tem dois A, hein, mano? Dois A e um pontinho. Não curto não, hein, mano? Basicamente, o A, Lú só tem dano. Ah, ele tem dano, né, mano? Ah, eu não acho... Dos off-metas, assim, eu acho que o Alucard... Ele não é tão off-meta assim, tá ligado? Comparado com quem? O Alph antes do buff. Mano, o Alucard pra mim tá na mesma brasileira que o Dart. É a minha visão, assim, né, mano? Talvez um pouquinho menos, porque o Dart ele ganha no novo meta, né? O meta-tanque. Porque ele faz defesa. Mas os dois, pra mim, são heróis, tipo... Mesma prateleira, assim, né, mano? Pô, o que tá acontecendo aí, rapaziada? Vocês tão entregando a paçoca, velho. Ah, eu me matei, né? Consegui lutar, velho. Ai, que ódio, velho. Pô, por que eu fui nessa ideia do tanque, né, mano? Pô, agora é a vantagem dos caras, né, mano? Ah, e dormiram. A culpa é nossa ainda, né? Realmente... Realmente a rapaziada dormiu. Eu vou ficar quietinho aqui, mano. Tá, a gente tem a vantagem de que eles não sabem que a gente tá aqui nessa noite, né, mano? Ó, o Kufra tá tentando acertar um pulo ali, mano. Se ele acertar um pulo bom... Tá, mas aí você tá isoladão, né, meu mano? Aí é pica, né, mano? Olha onde o cara tá de Kufra, velho. Tá atrás aqui do Lord, gente? Tá aqui. Como é que a gente vai... Ajudar o cara? Ah, o cara tá malucão, pô. Caralho! Que isso, cara? Que tu não foi estandês, mano? Tadio, parceiro. Tá, eles vão recuar agora? É, eles tá na vantagem numérica aqui, né? Mas o Veio pode estar por aí. Ele vai chegar, vai lutar. Pô, o Clint era pra ter voltado base, hein, mano? Fica com essa lifehame é arriscado, não? Não, não. Mano, o pai... O pai sabuga, Fê. Uuuuh! Hadugui! Nossa, eu vou tomar ult dele ainda. Caralho. Que merda, hein? Tá, Joe. O Clint bateu no solo ali. Ih! Cara, o maluco sumiu! Que? A Lely sumiu, leque! Que isso, cara? Parece o mestre dos magos, mano. Cara, o maluco sumiu, mano. Ó, o cara caiu, Fih. Fireplay não, mano. Fireplay aqui não, rapaziada. Nossa, ó o combo do... Mano, de que eu tô me sentando aqui? O ultimamente ele é uma bonitona, hein, mano? Foto com medo da... Da Lely. Ah, vou aproveitar aqui, perdi o mortal, vou fazer... Vou atancar um pouquinho só. Mano, porque o mortal conta muita passiva, tá ligado? Ai, rapaziada, é foda. Maceta vai aí, mano. Nice. Nice! Tirou os... Peguei. Tentou, né, meu... Meu querido jogador de Free Fire. Deixa eu não tanca, tá? Ah, Joe. Acho que é GG, hein, rapaziada? Eu acho. Eu acho que é GG, sim. Três só. Dois lá, viu? GG. Nice, mano. Ó o alucardão aí, fi. Chama. Ó, com essa skinzinha ainda bonitona, né, mano? Skinzinha. Light Burning. Squad mais caro do game. Imagina com a Legend, hein, mano? Ó, MVPzão. Chama, eu falei que ia pegar? Ainda bem, mano. Eu tava com medo de desperdiçar uma bandeirinha. É isso, rapaziada, do vídeo. Likezera. Ficando por aqui, fézinha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.